Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como resolver esse problema aqui, quando acontece isso aqui. No caso aconteceu uma segregação no concreto e apareciam esses pequenos furos, um furozinho um pouquinho maior que até está mostrando o ferro aqui, e mostrando um pouquinho bem aqui. Oninho, bexiga, bicheira, tem vários nomes para isso que é simplesmente os furos que aparecem no concreto durante a concretagem. Isso é um pouco comum, acontece isso com uma certa frequência. Aqui mesmo acontecendo esse pilar, os outros estão tudo ok, mas isso aqui aparecem essas pequenas bexigazinhas aqui. E como resolver isso aqui? Alguns profissionais, por ser uma coisa pequena, às vezes, deixa para lá, não, cobre com reboco, tudo bem. Mas isso não é correto, você tem que tratar esse tipo de problema aqui. Obviamente que isso às vezes acontece algo gigantesco. Eu vou botar alguma imagem aí que eu procurar aqui na internet, alguma imagem assim que acontece de ser muito grande, tipo ficar um buracão grande e tal ali, aí você tem que fazer o que? Tem que colocar uma caixa e vir com um graute e grautear todo esse concreto. Nesse caso aqui não, já está aparecendo apenas uns pequenos furos aqui, estava bem pouquinho aqui, apareceu aqui, aqui realmente apareceu o ferro. E como é que eu resolvo isso aqui? E quando que eu tenho que resolver isso aqui? O mais rápido possível. Tirei a caixa, vi que tem um problema, está aparecendo um ferro aqui, uma bicheirazinha aqui, eu já resolvo logo, que é para esse ferro não ficar exposto, ficar oxidando. Fazer esse reparo, o que é que nós vamos usar? Nesse caso aqui, cada caso é um caso, pessoal. Lembrando que esse método aqui é para uma situação dessa que eu estou fazendo a concretagem agora. Não é para recuperação de estrutura. Recuperação de estrutura, você vai usar outro tipo de produto, no caso, massa polimérica ou o próprio graute. Essa massa aqui nós não utilizamos aqui, nesse caso aqui, tá bom? Aqui é um pilar que eu acabei de concretar, aconteceu isso aqui, então eu vou resolver. Como é que eu resolvo? Eu preparei aqui uma massa de areia grossa e cimento na proporção 1 para 1. Pode ser até 1 para 2, um de cimento para duas partes de areia. É importante que essa massa seja bem forte, tem que ser de areia grossa, justamente para que eu consiga fazer os reparos aqui. Então vamos aqui fazer os reparos nisso aqui, como é que nós fazemos? Bem simples. Então como é que eu procedo aqui? Então eu molho, molho bem, apesar que o concreto ainda não está bem curado, tá? Ele ainda está no processo de curo, mas eu molhar aqui ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que ele tenha uma melhor aderência, tá? E aqui eu venho com a massa, né? Se você observar aqui é uma massa bem forte mesmo, né? Para dar uma proporção 1 para 1. Caso uma parte de areia grossa lavada para uma parte de cimento. E aqui. E aqui. Se a massa estiver um pouco dura, né? Não é amolecida, né? Eu não vou me preocupar em deixar desempenado, deixar perfeitinho, porque aqui vai ser rebocado, tá pessoal? Se fosse um pilar que fosse ficar à vista, aparente mesmo. Obviamente que eu ia passar a desempenadeira aqui, né? Deixar bem lisinho. Mas aqui não tem essa preocupação, porque logo em seguida a gente vai fazer um reboco aqui, né? Pronto. O ferro já está protegido. Eu sei que alguém vai querer dizer que essa massa vai soltar. Essa massa não vai soltar, tá pessoal? Ela vai ficar firme aqui e vai proteger esse ferro tranquilamente, porque é uma massa bem forte. E esse concreto ele ainda não está tão seco, tá? Está seco assim, porque aqui está num dia de sol, ele secou muito depois que eu tirei a caixa. Mas é um concreto que ainda está no processo de cura ainda, tá pessoal? Tá meus amigos? Então é assim que nós tratamos na obra quando acontece um furozinho desse, começa a aparecer uma pequena bexiga até. Então nós resolvemos assim. Se for um caso mais grave, que você realmente tem um buraco grande no pilar, aí não. Aí tem que fazer a caixaria, tem que fazer o grauteamento. Mas nesse caso aqui, que é uma coisa de pouco, você coloca a massa aqui e pronto. Se esse pilar fosse um pilar que fosse ficar à vista, aparente, que eu vinha com a desempenadeira e ia dar um acabamento normal, ia ficar perfeito. Nesse caso aqui não, vai ser chapiscado, vai ser rebocado. Esse cimento mais forte aqui é simplesmente para proteger o ferro, tá? Porque a massa do reboco, que é uma massa mais fraca, ali 4 por 1 geralmente, ela não consegue proteger o ferro. Mas essa massa aqui consegue porque ela está mais forte, tá bom? Gostou da dica? Quer mais dicas como essa? Já se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Um forte abraço para todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.